O que é que tá vazando? Ele se encolhe tudo daí, né? Ele se encolhe tudo lá? Olha lá, os vivinhos. Aham. Olha lá que eles estão pegando os vivos. Ai, meu Deus do céu. Mãe, o João tá lá, mãe, estão se batendo. Meu Deus. Mãe, o João tá lá. Olha, o clima aqui ficou bastante tenso, bastante tenso. Tá acontecendo aqui uma reivindicação, uma discussão aqui entre indígenas e policiais. Um momento muito tenso, muito tenso mesmo. Olha só a questão. Tem muitos indígenas aqui tentando agredir também toda a questão. Complicada a situação. Olha, o clima ficou bem tenso aqui. Bastante eletrista aqui. Fora, apiazada! Muitas indígenas pedem pra que eles propriamente parem com isso. Fora, apiazada! Agressão total. Isso é bomba aqui, isso é bomba? Bomba, isso que vinha aqui. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira Legenda Adriana Zanotto